O nosso laboratório é focado em estudar como hormônios, em geral, diversos tipos de hormônios influenciam a atividade de neurônios que controlam nossa fome, regulam nosso peso e controlam outras alterações metabólicas, como por exemplo o controle da nossa glicemia. A gente utiliza ferramentas genéticas em camundongos. O nosso objetivo é produzir animais geneticamente modificados e muitos desses modelos não existem em lugar nenhum no mundo e a partir desses modelos nós somos capazes de testar as hipóteses que a gente planeja. Uma das nossas pesquisas mais recentes, que eu considero a mais importante já publicada pelo nosso grupo, envolveu entender o papel do hormônio do crescimento sobre o metabolismo através da sua ação no sistema nervoso central. Nosso trabalho demonstrou que esse hormônio também atua no seu cérebro, estimula a ingestão alimentar e regula vários aspectos relacionados a metabolismo. E mais, quando a gente está no estado de privação alimentar ou está fazendo uma dieta para emagrecer, o que nosso estudo descobriu é que esse hormônio atua como uma espécie de mensageiro que informa o nosso cérebro que você está emagrecendo e a partir desse sinal o seu cérebro atua economizando energia. E isso é algo, se você parar para pensar em termos de tratamento da obesidade, é ruim. Então, o entendimento de que esse sinal atua no seu cérebro pode contribuir para novas pesquisas que visam melhorar o tratamento da obesidade. Se no passado a gente morria de problemas como infecções, hoje em dia as pessoas vão morrer de problemas metabólicos como obesidade, diabetes e como essas doenças inclusive favorecem o aparecimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e outras formas de problemas cerebrais. Então, basicamente, entender como essas doenças surgem, como tratá-las de maneira mais eficiente certamente poderá causar um ganho na qualidade e na expectativa de vida a longo prazo. Legenda Adriana Zanotto